E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Naon, e agora a gente vai até continuar de Take 2 aqui com a Bárbara. Oi, gente! Daí a gente te parou no episódio anterior, que a gente tinha liberado todos os sinos desse lugar, né? Agora a gente vai pra outro lugar. A gente vai pro globo dentro do globo, né? Com as eduígis. Aqui, ó. Tu já tá aí até. É muita profissionalidade. Ah, óbvio, né? Eu tô indo com a minha eduígis aqui. Já vai, deixa o gostei se vocês estiverem gostando do vídeo. Também compartilha com alguém que possa querer ver a série, né? E se inscreve no canal se não estiver inscrito ainda pra não perder os próximos vídeos. E também dá uma olhadinha no canal dela que vai estar na descrição depois. O que que a gente tá fazendo? A gente tá indo num... Num... Bondinho? Bondinho. Olha só essas pessoas engraçadas! A whole town is alive again! We made it! Vamos olhar. Yeah, my ears are still ringing. Essa mesa de cozinha, então, Cody. Aonde? Aqui, ó. Ah. A cidade como classe. Ah, o que? Você me disse que você trouxe meus anjos antes de chegarmos aqui. Eu fiz, mas eu deixei eles em casa. Meu Deus, hein? Hum. Pois é. Eu estava preocupada que você estaria desprezado. Claro que não. Eu poderia ter esperado para meus presentes de Christmas. Mas o que aconteceu com os crianças? Oh, eu acertei eles. Essas eram suas presentes no próximo ano. Nossa! Engenhosa demais. Engenhosa. Tu já andou em um bondinho? Só o do vento carreiro. Acho que eu também. Eu não sei se foi... Uma rave! Meu Deus! Ah, meu Deus! Eu quero festa! Eu quero sombo! Que isso? Festa em Ipanema, meu amor! Uh! Snazzy! Dá para tirar os chapéus das pessoas. Dá para a gente pular em cima deles. Olha ele o meu chapéu. Fede. Ah, eu estou trocando o chapéu assim. Ah, eu estou de chapéu! Eu quero um chapéu mais bonito. Cadê? É esse mesmo. Põe. Festa em Ipanema, meu amor. Tá. Olha o cara que está indo. Com os braços abertos. Que loucaço. Opa! Isso aqui vai ser legal, hein? E aí, Cody! Você sentiu o ritmo? Oh, sim! É hora do boxeiro! Ah, meu Deus! Hora do treino, ó! Meu Deus! Dá para mexer? Nossa, que massa! O jogador não se contenta em botar alguma mecânica nova a cada lugar. Ele bota cinco mecânicas novas a cada lugar novo que a gente vai. Os caras são muito bons. Os caras que desenvolveram esse jogo. Que é o trabalho, hein? Fizeram rápido esse jogo. Foi em quatro anos. Para fazer tudo isso. E é uma equipe que não é muito grande assim, né? Os caras sabem fazer jogo. Esses nitros aqui. Pois é. Não tem botão de ar de nada, né? É só ir... É só ir para o lado. Eu acho. Opa! Opa! Meu Deus! Meu Deus! Que novo! O que você está falando? Isso é um estudo. O que você está falando? Você parece que eu estou em Moby Dick. O que é Moby Dick? É a baleia. Tu nunca leu? Nunca o quê? Nunca leu? Não. Referências que não funcionam muito bem no Brasil, né? Eu acho. Referências que não funcionam para gente que não lê. Que isso? Oh! No Brasil? Não, mas eu acho que esse filme... Não é muito conhecido no Brasil esse filme. Eu não coloco lá, não? Eu li por causa da Gilmore Girls, na verdade. Ah, então. É porque é uma coisa... Uma referência mais americana, né? Não sei se americano ou outro... Que tinha um desafio de leitura, porque essa personagem ela lia muito, né? Aí fizeram uma lista com todos os livros que ela leu a série inteira. Entendi. Os loading do Playstation não tão tão rápido, não. Mas... Eu não sei se a versão dos consoles antigos é mais lenta ainda. Mas eu acho que eles não tiveram muito tempo de otimizar esse jogo, não, para os consoles novos. E agora? Ai, meu Deus, lá vai ele. Lá vai ele e fica fazendo coisas cringy. Ele é muito cringy. Isso parece cringy. Eu não faço bem na água fria. Ih, faz na água. Meu Deus! A gente não tem que jogar na água, né? Tem. Tem. Ah! Calma, Bunga. Acelerar, para cima e para baixo. Dá para mexer os peixinhos. Ah, é? Mais uma mecânica. Acabou a faz na água. Que bom. Será que não vai ter mais? Não, achei ruim a movimentação na água. Igual a de certos jogos, né? Quase. Gostou muito desse bicho, né? Ih, a gente vai conhecer o William Wonka. A gente vai conhecer o William Wonka. Repare-os e a canela doce vai fluir de novo. Ah, eu entendo. Ok. Então, não me diga. Nós vamos trazer a caridade de novo para a nossa relação. Bom, sem a caridade, a relação vai se acelerar. Não, não. Vamos nos dar um pouco de caridade e vamos cancelar o divórcio. A caridade vem de muitas formas. Mãe, quando foi a última vez que você thankedia Cody por cuidar de tudo em sua casa? Ah. Bom, ah... E quando você fez uma apreciação para trabalhar no tempo para apoiar a família? Ah, ah, ah? Ah, bem, foi aquela época que... Exatamente. Agora, turn on the candy production and make the sweetness flow again. Tum, 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 tum. Bom, da olhinha. Tum, 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 tum. Esse bicho é muito louco. Só não é mais louco que tu. Uma das coisas para fazer uma fase de água sem ser ruim? Meu Deus. É, não tem tempo para morrer. Isso o jogo já acertou. A gente não morre. E a movimentação não é tão lenta assim. Isso é outra coisa que deixa a fase de água pudre. Então essa fase aqui da água não está ruim, não. Não está ruim, não. Será que a gente morre? Tu quer ir num... Se encostar naquele bicho ali. Nossa, é o bicho do Marcos 64? É o bicho do coisa, do Procurando Nemo. É igual ao Marcos 64. O cara que fez esse jogo do... Focke the Oscars? Ele é bem fã da Nintendo. É, a gente morre. Pois então. Ele deve ter se inspirado no peixe da Marcos 64 também. Acho que o Banjo também tem um peixão desses aí. O Banjo também se inspirou no Marcos 64, né? 64. Tá, mas agora o que tem para a gente fazer? Tu sabe? Eu tenho que arrastar isso daqui até esse negócio ali, eu acho. Ah, entendi. E eu? Tu tem que me ajudar. Nossa, tu tá lá em Marcos? É, eu tô. Debaixo do peixe assassino. Nossa, o peixão. Cheguei. Peres, não ia botar um peixe assassino sem dinâmica para a gente fazer. Aí, tem que... Tem que encaixar aqui. Que massa. Ok. Agora tem que girar, né? Pro outro lado. É mais provável que seja pro outro lado. Cuidado pro peixe não te ver, ele mata. Tá. Tá. Tem mais, né? Ali, ó. Ele vai me ver. Só se ele te pegar na luz. Não! Oh! Ah, não, 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 não. Oh, ele fala a mesma coisa que eu. A prova de que o jogo tem o diálogo bem feito é quando acontece isso. A gente fala a mesma coisa que o personagem da gente. O cara fala pra mim, é muito bom quando acontece isso. Os caras sabem escrever o jogo direitinho. Ok, abaixo. A gente tem que manter o low profile aqui. Tá bom. Tem que ir stealth. Aumenta. Estamos chegando? Meu Deus. Tá, vou voltar pra mim. Falta só um pouquinho. Não vem aqui, peixe, não. Tem mais. Ah, meu Deus. Tem mais ainda. Ah, tá lá longe. Ah! Vamos lá. Tá lá perto dele. Beleza. Mal dito, peixe, é saracinho. Opa. Tá quase. Tem que vir mais pra cima. Pra baixo. Aí. O que vai morrer? O que vai morrer? Isso agora me lembrou... Abso. Eu me lembrando de um monte de jogo. Abso é bem legal. Inclusive, ele tá de graça nos nove jogos lá da Sony, eu acho, agora. Olha aquele canto! Ah, é delicioso. Certo para dar uma peça, eu acho. Vamos encontrar outra. Vamos sair daqui dessa zona desse peixe assassino. Eu não entendi o que é pra fazer. Pra gente ir embora daqui? É. Agora tem que ir pra outro lugar. Eu não tinha pressão de atenção. Tá. O que temos aqui? Tem esse outro... Se tu achar outra dinâmica, minha avisa. Achei, ó. Tem que acender a outra parte aqui, ó. Uma delas a gente já fez, aí a outra... Aí daqui é onde eu tô indo, ó. Lá em cima. Ah, em cima da água. Uou! Que massa, olha aqui! As coisas estão sérios e confiando por aqui. Opa! Nossa, é a casa da Sandy? Olha só, se não parece. Nossa! É a casa da Sandy? Do Bob Spooner. Como é que a gente entra aí? É só entrar. Tu não... Mas não, mas... Tá. Tem um negócio aqui em cima, ó. Será que tu consegue mexer? Eu não consigo. A gente tem que tirar isso pra poder entrar. Ah, tu consegue. Mas onde que eu ponho? Não, tô pensando. Eu acho que... O que tu tem que mexer primeiro é esse daqui, ó. Esse que eu tô aqui. Esse aqui? É, vê se não dá. Ah, dá. Mas tu tem que entrar. Vou entrar. Ah, aqui não tem água. É muita casa da Sandy. Uh, quase... Quase me joguei no... Agora tu tem que fazer a ponte pra mim. Quase me joguei na lava. Consegue... Aê. Isso mesmo. Ah... Me bota lá pro outro lado. Aí. Tu consegue abrir isso aqui? Essa porta daqui. Tem que ir. O que acontece se eu rolar assim? Opa! Tem um negócio aí. O que que é essa luz ali? Você não consegue mexer na outra parte em vez dessa daí? E esse negócio de lava, que coisa aleatória. Pois é, mas para que a gente vai virar isso? Ah, ali ó. Tem um negócio ali. Onde? Onde eu estou olhando. Eu tenho que ir ali. Entendi. Na verdade nem precisava ter girado. Quer que eu traga de volta? Sim. Eu preciso subir na ponte de novo. Essa parte aí. Pode deixar essa parte aí, só que daí eu vou dar uma volta com ela. Eu quero essa ponte para eu subir. Ai, que difícil. Tem que ter coordenação. Eu não tenho. Eu não sei nem dirigir. Tá muito longe. Tem que ficar. Tá. Agora é só eu conseguir subir ali naquilo. Ela ficou na inclinação. A inclinação. A inclinação certinha. Aí. Aí, aí. Aí, aí. Deu. Agora é para colocar lá. Entendesse? Se eu conseguir nadar lá, eu não consigo. Tem... É, daí tem que mexer pelo outro lado lá, né? Eu acho. E eu fico só esperando. Eu odeio fazer a parte difícil. Ele deve estar com calor ali. Opa. É por aí mesmo. Aí. Agora vai. Um pouquinho mais para cima. Aí. Aí. Foi. Aí sim. Já vai. Vamos liberar a fábrica de chocolate. Acho que tem mais um. Ah, não. 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 Tem mais um. 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 Como é que eu saio daqui agora? Aqui. Escorregador. Será que dá para ter vindo por aqui? Não. Até ia ser troca. O terceiro é por aonde agora? Hum. É só seguir esse cano aqui. O verde foi o que a gente fez, eu acho. Não. A gente não fez esse. Ele está apagado. Não gosto de partes escuras do mar. Eu acho que o que a gente não fez é esse daqui, né? Estranho. Não. Estou em dúvida. Para onde que ele vai? Eu acho que é esse mesmo que tu está vindo. Eu que estou viajando. Ainda exploração no fundo do mar. Será que é aqui? Acho que sim. Tem um ímã aqui para a gente abrir, ó. Aqui, ó. Onde? Tu está perto de mim. Não. Dá para abrir essa porta. Eu acabei de voltar daí. O que isso vai dar? Andar para cima e para baixo? O que é o ombro? Ah, meu Deus! Fui bem no meio do negócio. Eu também Ah, meu Deus Ui Ah, não É muito lentinho, Buf Que saco Não gostou dessa parte? Não Chegamos Opa Tem uns ganchos aqui Aqui Faço cair Não Ah, droga Não, não Não acredito Ah, não Ah, não Ah, não Não Guarda legal Não tem como eu Não tem como eu ir É na outra parede lá Que outra parede? Ali, ó Não, tu tem que ir pelo gancho Que engancho Aí, ó Não Agora eu morri Tá Que outra parede? Essa daí Essa daí Onde tem Os negócios vermelhos na parede É assim mesmo É assim mesmo Só que tem que Fazer do jeito certo Daí tá certo Aí Foi, né? Opa E ventilador Ventilador de novo Não quero ventilador Não Sacanagem Isso aqui Muita sacanagem Isso aqui Sabe o que Eu ia morrer Meu Deus São um Uff Posso ir Sonho E aí Quem você Isso Tudo Un bom Deal E aí E aí Tá indo Ah, tu nem precisa de mim Claro que preciso Tem um negócio aqui que eu preciso de ti já Tô te esperando Sai o corrente da frente, né? Não briga comigo E agora? Vamos ligar essa fábrica Ah, tu coisa um negócio muito rápido Eu demoro pra perceber o que é pra fazer Não, às vezes tu percebe mais rápido que eu Depende do que é Mas tu sempre sai correndo na frente Não, às vezes tu que sai Ué? É tu Ah, eu apertei o botão errado Aí Ligamos o último Cadê o chocolate? O que é que vai ser o bosta aqui? É o peixe? É o peixe Faz sentido Faz sentido Tá A gente vai ter que voltar Aquele caminho todo Não, é por aqui E vai ser massa a volta, hein? Ah não, o boneco também esquia bem rápido Nossa, muito rápido ele esquia Nossa Opa O que é isso aqui? Ah, um negocinho Para a gente fazer Ele consertou essa fábrica de chocolate Os caras ali totalmente inútil, né? Opa Pensei que era Kurt City 2D 2D Virou 2D Não é justo O que? Por que que eu tô ficando pra trás? Não sei Não sei Um mundo agitado é feio. Sia, não? O que vai ter agora? Pensei que ele ia estar no momento deles conversando, não sei o que Vai, né? Não tenham filhos Tem que apertar a trilha sem parar, ah não Que massa voz aqui Nossa Gostei dessa parte Aí Ah, tem um trilho Aí Nossa Tá muito massa Tá com essa entrada? Eu ganhei Ganhei Passa a receita Eu tô eufórica Hum O que é pra fazer aqui? O que é que tem aí? Um negócio com coisa pra quebrar Deixa eu ir aí Acho que tu tem que subir ali na coisa primeiro Que coisa? Onde eu tava? Não Não Esse botão aqui Não 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 Eu acho Peraí que eu queria subir aqui Eu acho que é aonde eu tava Ah, daí com isso eu vou conseguir subir nesse bicho aí, né? Mas eu trouxe ele até aqui. Ah, tá. Ok. Deixa eu subir. E agora eu tenho que ir pra algum lugar. Opa, aqui. Só que eu tô muito longe. Eu não consigo subir. Não, tu tem que me ajudar aqui. Não, não. Ali, ó. Onde? Ali na minha tela. Ah. Eu tenho que ir ali, no gancho. É tipo um pouco congelado pra isso aqui. Ah, e tu vai quebrar aquele troço ali pra mim. Aham. Nossa. Quebre com uma pinda gorda. Que desrespeito. Vamos subir aqui. O jeito que ele vai, o negócio é muito bom. A saudade de uma montanha russa. Hum. Aqui é pra ti. Ah, tá. Isso aqui tu vai me ajudar a levar. É. Ok. Aqui. É o máximo que dá. É o máximo que dá. É o máximo que dá. Uhum. Sério? Pera que eu vou levar outro. Ah, tá. Já tava ficando assustado. Aí. Muita colaboração. Fui vida louca. Não acredito que deu certo se tu viu. Fui muito vida louca. Ainda derruba a porta depois. Uou. Corre. Vixe. E a gente vai quebrar eles, né? Que massa. Meu Deus. Nossa. Ah, eu vou morrer. Hippie. Morri. Ainda bem que o checkpoint é muito bem feito desse jogo. Aí. Nessas corridas, não vale pra nós dois, né? Acho que sim. Estranho. Agora eu tô com vontade de esquiar na vida real. Será que a gente ia morrer se tentar esquiar na vida real? Com certeza. Não tem nem o que ver. Aonde que a gente vai chegar? Opa. Que que é isso? Foi pelo caminho tudo errado. Opa. Um cabine. Vamos ver se eles sabem o caminho até o top. Tá. Ok. Curticines. Um. Ah, não. Se a gente dependesse desse livro. Não. Relacion. Nossa, nossa relação já está colapsada. Lembra? Quando algo colapsa, algo novo pode ser construído. E então, a atração pode crescer livre, sabe? Meu Deus. Ah, sim! Vamos romper, baby! Vamos! Meu Deus. Avalanche? Jesus! Óbvio que tem que explodir tudo no final, né? Meu Deus. Cuidado, baby! A gente está morrendo! Eu acho que a gente está morrendo pela metafora! Vamos! Nós temos que sair daqui! Continua! Corre! Corre! Oh! Muito obrigado por um prazer! Pois é! Coloque-a, Cody! Ou ele vai nos matar! Calma! Está destruindo a filhinha do Natal! Está destruindo a filhinha do Natal! Sacanagem! Ficaste triste! Fiquei! A filhinha do Natal não! Pois é! Sacanagem! Morri! Como que eu morri? Como que eu morri? Eu também morri aqui, eu acho! Não! Muitos ímãs! Meu Deus! Não! E eu! Minha tela está preta! Eu morri! Para sempre! Chegamos! Meu Deus! Vamo fazer isso no próximo episódio, né? Digam se vocês gostaram do episódio, se vocês estão gostando da série. Compartilha com quem que possa gostar também. E se inscreve no canal se não, se não, se não. Se você estiver vindo para esse vídeo, né? Passa no meu canal também! Está aqui na descrição! Isso aí! E até o próximo! Adeus! Tchau, gente!